Renato Leoporto é show aqui para o Dr. Ray. É bem. É do West. Eu vou trazer. Porque ela é tão delicada. Inacreditável. Eu vou trazer para você porque ela é tão delicada. O suplemento, irmão. O melhor suplemento. Eu posso esquecer tudo. Eu posso até esquecer cueca. Mas eu não esqueço os meus ômega. Tem gente. Ela entende a piada americana. Eu não esqueço. Olhando. Eu coloco a minha pele, gente. Olha. Eu coloco a minha pele. Nossa. A Brasília tem uma habilidade de se reduzir com o olhar dela. Olha. Esse aqui é óleo. Esse aqui é óleo de agastruz. Irmão. Eu faço uma segurança. Renato Leoporto achou um mal. Estou aqui. Meu amigo. O cara é celebridade para todo o país. Dr. Ray. E com o José também, dono da Amazon Estruti. Irmãos. Mesmo pai e mãe diferente. Mesmo pai e mãe diferente. Que sucesso, Ray. Total. Todo mundo te acompanhando. Você acabou de contar uma história. Saiu um fudido lá do Nordeste. Pessoal te perseguindo. Com dez pôsos atrás de mim. E sucesso para o José também. Lançando um baita produto aqui na feira. É um prazer muito grande. A segunda vez que o Dr. Ray está aqui na feira internacional. De produtos naturais e orgânicos. Para mostrar o quanto os ômegas podem melhorar a sua vida. Oi. M. M. E M. M. C. Mas... É isso aí, o MC com a Bruna de Correio. Aqui o pessoal, o pessoal lutando aqui, o rei vai dar a palestra, vão acompanhar, e quero lá para o jornal. ...em saúde preventiva, uma das maiores feiras do ramo do Brasil, a Naturaltech e a Biofac. Convido agora, para estar aqui na frente, o senhor José Francisco Cardoso, criador e idealizador do óleo de avestruz Amazon Estrutio. E convidamos também a figura indústria do doutor Reira. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, pedir desculpa pelos minutos de atraso, pelo tumulto que deu para a gente mudar de posição ali. E o doutor Reira está aqui para mostrar carinha, para saber que ele está aqui mesmo, mas ele vai fazer a palestra logo em seguida, não vamos demorar com as demonstrações e com as informações que são complementares a essa palestra tão bonita que vamos ter agora. Eu quero muito agradecer José Francisco Cardoso, doutor Cardoso, e o José Francisco Cardoso, e o José Francisco Cardoso para o Brasil. Esse, na verdade, é um milagre, né? Gente, a pergunta é, como é que o rei nunca cansa? Como é que era... e muitos maridos perguntam, como é que era pegar a do rei tão violenta? Que eu tentei 18 PM só para me proteger contra os maridos? Gente, a pergunta é, como é que o rei, filho de faxineira, formou-se da Harvard? Imagina! E não só formou-se da Harvard, mas formou o número 1 da minha classe na Harvard. Não é possível, gente! Segredo, suplementos, gente! Eu tenho quase 60 suplementos! E todo mundo sabe que o rei, do brasileiro, peguei o coração, criatividade, amor, não tem vergonha de Deus, e Deus não terá vergonha do Brasil. Fala a palavra, Deus, na Alemanha, alguém dá gostei? Almoço, alemães? Alguém vai, choque, se quebra. Mas, do gringo, eu aprendi também honestidade, gente. ...por nós, na televisão SBT, para gravar um vídeo de uma mulher que tinha 8 anos, 6 anos, com câncer na metula óssea, não tem cura, e depois de fazer a simioterapia, ela foi submetida a uma situação gravíssima, que ela não andava mais. E eu peguei essa mulher para cuidar com todo carinho, doei o óleo para o Brasil, porque aumenta a imunidade, controla os defeitos colaterais da quimioterapia. Welcome, Dr. Robert Ray. Dr. Robert Ray is a Beverly Hills Clastic and Reconstructed Surgeon. Please welcome, Dr. Robert Ray. Dr. Ray, good morning, good to see you. A new kind of doctor is in the house. Let's do a show that helps people. I teach you how to hear the mind, how to hear the mind, how to hear the act. Eu só preciso de ensinar, e a chave do nosso problema aqui no Brasil, o Brasil chama hoje. Antônio, a gente cortou uma versão assim, em português, então eu só pedi para o Macedo, para passar para o nosso querido Dr. Cardoso. Gente, quando eu volto para o Brasil, só tem um brasileiro pulando a cerca, vindo para o Brasil. Só um brasileiro pulando a cerca, vindo para o Brasil. O resto, todo mundo fugindo para o Miami. É o Ray. Eu tive a oportunidade de encontrar sucesso no mundo. Eu dou os últimos 20 anos da minha vida para o Brasil. E, claro, política é muito importante, a gente está matando o Brasil, mas a nossa saúde também. Muito limitada, hoje em dia, não salvado a saúde do Brasil. IBGE falou, sete anos, nós estaremos... 5 mil calorias por colher. Eu entendo a loucura, hoje em dia, de tentar perder peso. É quase impossível. Esse é o nosso alvo. Massa corporal, 18 a 22. A mulher de verdade é uma mentira da mídia para envenenar você. Deixa eu sair. Cega, diabética, problemas do coração, circulação. Uma mentira. Esse é o nosso alvo. Eu sei que é difícil, mas pelo menos tentamos ir, de 18 a 22. Ok? Ômega de várias, de vários lugares. Doutor, por favor, explica a importância de ter as ômega de lugar certo. Uma das respostas que eu encontrei é porque o avestruz vive 80 anos. O avestruz reproduz até os 45. O avestruz tem temperatura corpórea igual a humanos. O avestruz tem 4 ômega que perfais 20% dos astros grátis do meu cérebro. Chegou a hora. Obrigado. É uma boa palestra. Eu agradeço a oportunidade de estar com ele e com vocês. Quero que vocês fiquem. Ele vai tirar foto com todas que quiserem. Aqui, rapidinho. O pessoal da empresa lá de Rondônia está aí. Vem, acabou a palestra. Tirei foto com o pessoal, vai virar fila. Aqui, olha, o editor da Pratica. Ele matou a música no ar. Eu estou brincando, gente. Ele arrebentou o último cara do campeonato. O jornal filmou. Isso vai mostrar depois. Acabou aqui, foi esse o evento. Já não, vejo os bastidores depois.